Dona Maria, pensei eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Me desculpe, venho aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, pensei eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, pensei eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou o jogo fora o pincel Me desculpe, venho aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria, pensei eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, pensei eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, pensei eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria, pensei eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Dona Maria